Por onde você vai, Pepeu? As pessoas gostam de fazer uma grande festa, porque linkam você direto à história da música, músicas que a gente gosta de cantar, músicas que a gente gosta de dançar, como eu também quero beijar. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer aqui? Senhoras e senhores, estamos num dia histórico pro Caldeirão, todos de pé. Pepeu Gomes, ao vivo, eu também quero beijar. Bora, galera! Aê! Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol, da barra, ao jardim de Alá. Eu também quero beijar. Da pele morena, daquela culá. Eu também quero beijar. Quero ver o vocal de vocês. Beijo a cor, mas a cor do desejo eu não posso beijar. E aí, galera? Ai, amor, haja guerra que há. Meu cheiro é o mar. Do mar com o fantasma que vai me levar. Leva ao mundo inteiro. Aja fogo, aja guerra, aja guerra que há. Festejo! Mais a flor do desejo e do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol, da barra, ao jardim de Alá. Eu também quero beijar. Canta, caldeirão! Da pele morena, daquela culá. Eu também quero beijar. Mais a flor do desejo e do maracujá. Eu também quero beijar. Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há. Eu também quero beijar. Do farol, da barra, ao jardim de Alá. Eu também quero beijar. Da pele morena, daquela culá. Eu também quero beijar. Cantando comigo! Beijo a flor Mas a todo desejo eu não faço um pedaço E aí, progredor? Ai, amor Aja fogo, aja guerra, aja guerra que há É o cheiro É o vale E eu Me leva, me leva Levo ao mundo inteiro Aja fogo, aja guerra, aja guerra que há Eu quero vir, então, de Puta Paula comigo Vai, Caldeirão Go! 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 Que momento Que momento maravilhoso Senhoras e senhores Esse é um dia muito importante Porque a gente recebe aqui um cara que faz parte da história da música brasileira Obrigado, meu E olha, história é o que não falta Quando era menino andava com um cabo de aço Para se defender de outros meninos Na verdade era a briga de criança Que a gente tinha no meu bairro Briga de criança Depois amarrou esse cabo de aço num pedaço de madeira E percebeu que podia fazer música Podia tocar o brasileirinho Que eu já ouvia no rádio E saiu tocando E aí saiu tocando com uma corda só Achou que ia ser baixista Mas aí Gilberto Gil olhou e falou Você toca guitarra muito bem Ele me mostrou um disco do Jimmy Hendrix E eu virei Fui dormir baixista, acordei guitarrista E aí se tornou Votado pelas revistas especializadas americanas Um dos maiores guitarristas do mundo Obrigado Que honra pra nós brasileiros Pepeu, muito obrigado por ter vindo Muito obrigado, meu Obrigado demais por ter dividido esse momento com a gente Te amo, Pepeu Adoro o programa de vocês Sempre estou vendo vocês Que bom Desejando sempre que tudo dê certo E que Deus abençoe a vida de todos Amém Um beijo grande pra vocês Essa plateia linda Um dos maiores que nós temos Senhoras e senhores Obrigado querido Muito obrigado Uma salva de palmas Pra Pepeu Gomes Todo mundo de pé Isso acabou de acontecer No sábado à tarde da Globo Aqui senhoras e senhores